Cara, esse galinho aí, eu vou te contar, viu? Esse galinho aí é muito folgado, cara. A gente não quer passar vergonha. Vamos fazer por aí? Vamos fazer o chocolate de verdade? Tradição de sabores únicos serão essenciais para continuar nesse jogo, que está cada vez mais acirrado. Astronomia japonesa. Quem mais referências tem, melhor vai se sair. Os cozinheiros profissionais chegam a uma fábrica monumental. Cara, é difícil, né? É difícil a vida do ciganinho, né? Tem que contar.